Música É bem-so bom, o que é a luz da lá Chora e fica a história de seu amor É bem-so bom, o que é a luz da luz E a luz da luz da luz da luz É bem-so bom, o que é a luz da luz da luz É bem-so bom, o que é a luz da luz